Reclamando das más condições da BR-163, caminhoneiras fizeram um protesto fechando a via próxima à cidade de Cuiabá. Eles pedem por melhorias na rodovia. Confira. Houve um protesto na BR-163, já que nós estamos falando sobre trânsito, na BR-163, ali naquele perímetro que liga Cuiabá-Rondonópolis, onde tem a duplicação, que é uma das, por incrível que pareça, um dos melhores trechos da BR-163 e a concessionária está deixando acabar. É buraco em cima de buraco. Os caminhoneiros estão reclamando que está ficando cada vez mais complicado rodar nesse trecho. É muito buraco, carreta quebrando, enfim, já está complicado para os caminhoneiros. E foram feitos protestos em vários pontos da BR-163, em frente de pedágio, da concessionária Rota do Oeste, que a informação da conta é que a Rota do Oeste já entregou a BR-163, mas continua cobrando pedágio. Sabe, é algumas coisas que a gente não consegue entender. E isso está acontecendo ali nesse trecho. Nós temos, inclusive, aqui um áudio de um caminhoneiro falando sobre esse protesto. A gente vai rodar para você agora e depois a gente conclui. Vamos lá. Beleza, pessoal? Hoje é dia 14 do 2, do ano de 2022. Cuiabá, Mato Grosso. Hoje nós estamos aqui em protesto em frente ao posto Aldo Mangueira, tá bom? Referente a esses buracos da 163 aqui, ó. Acabamos de parar aqui em protesto. Queremos uma posição aqui do DENIT, do Ministério da Infraestrutura, tá bom? Referente a esses buracos que está intransitável. Intransitável. Quebrando o caminhão, tombando o caminhão. Nós precisamos de uma resposta aqui urgente. E está dando início aqui agora, às 6 horas da manhã. E nisso aqui é o protesto. Beleza, galera? Foi parado aqui o lado sul. Daqui a pouquinho nós vamos parar o lado norte ali. Beleza? Está aí, portanto, esse protesto realizado pelos caminhoneiros. Esse protesto poderia se estender para o governo do estado do Mato Grosso, para Brasília, né? O ministro Tarciso. O ministro Tarciso, que já veio aqui, ministro peitudo, igual ao Tarciso, que pegou um caminhão, foi na BR-63. Ele falou, vou resolver a BR-63, sentido Itaituba. Eu falei, resolveu. Tarciso, vamos tirar a rota do oeste daí. Vamos assumir esse negócio de vez. Já que eles entregaram, já que não aceitaram o TAC, já que entregaram, vamos assumir com o DENIT, o governo do estado do Mato Grosso, com as prefeituras. Eu tenho certeza que todos serão parceiros aqui. Sabe por quê? Porque vidas dos nossos cidadãos, vidas de pessoas queridas, dos nossos familiares, vidas dos nossos amigos estão se perdendo nessa BR. Nós não podemos permitir mais vidas sendo perdidas nessa BR, não. Ou, ministro, ajuda nós. Ajuda nós, vereadores dos municípios. Eu sei que tem vários vereadores nos acompanhando. Paulinho Abreu, eu sei que nos acompanha direto. A Danielson Rocha, eu sei que o Alvo Vox nos acompanha. Eu sei que o meu querido amigo, o Borto, ele nos acompanha. Entre outros vereadores. Vamos fazer uma comissão. Vamos reunir os vereadores, reunir os prefeitos da Associação Mato Grosso dos Municípios. Reunir o consórcio, a Associação Telespires, ou o consórcio Telespires, das prefeituras, ou o prefeito de Santa Cármica, o Rodrigo Franz, ou prefeitão, juntamente com o prefeito Sinop, com o Roberto Dorni, com o Ari Lafim, com o prefeito de Lucas do Rio Verde, com o prefeito Leandro de Nova Mutum, com os prefeitos da região. Vamos nos unir, vamos fazer uma comissão, vamos assumir essa BR-163, até surgir uma nova licitação. Vamos a Brasília, gente. Vamos alugar ônibus. Vamos dar um jeito. Vamos à Brasília. Vamos mobilizar a sociedade. O Nessim, os empresários que dependem da BR-163. Vamos nos unir, vamos assumir essa BR-163. Vamos fazer um consórcio e assumir a BR-163. E todo o dinheiro que entrar no pedágio vai ser investido na BR-163, para manter a BR-163 em ordem, para tapar esses buracos onde é duplicado, para fazer duplicação. Onde não pode duplicar, pelo menos fazer ultrapassagem de veículos leve em caminhões e carretas, nas subidas. Onde a gente viu muito isso em outros estados. Gente, vamos nos unir. A hora é agora. A sociedade, já que a Rota do Oeste entregou, a Rota do Oeste entregou, então ela sai de vez. E a associação assume. Eu sei que no começo vai ser complicado, tudo no começo é complicado, mas eu tenho certeza que com boa vontade, todo mundo, produtores, produtores, a ProSoja e companhia, vamos nos unir, gente. A hora de assumir a BR-163 é agora. Sem fins lucrativos. A título de somente de manter essa BR funcionando. Se a associação não quiser lucrar com a BR-163, eu falo para vocês que em menos de dois anos essa BR está duplicada por inteiro. porque você não vai ter fins lucrativos. A hora é agora, gente. Vamos nos unir. Sabe, enquanto a gente fica aqui somente falando, falando, falando e não fazer nada, as coisas não acontecem. A OAB nos ajuda, ajuda as entidades. Sabe, já tentaram. Olha, chegou a hora. A hora é agora. Já que a Rota do Oeste entregou, assume. Tira de uma vez a Rota do Oeste e assume a responsabilidade. Entendeu? Pega essa parte de equipamento de URs que eles têm incomodado, faz um acerto com eles, passa uma grana para pegar esse negócio aí e pega e mantém a equipe, que a equipe é boa, que trabalha. A equipe é muito boa, né? E assume e pega o dinheiro desses pedágios e investe na BR-163. A hora é agora. O momento é esse de se fazer isso. Precisamos que alguém encabeça essa situação. Se é Sinop, se é Sorriso, se é Lucas, quem é que seja, mas alguém que encabeça essa situação, que convoque a sociedade, que convoque as entidades. É possível, sabe? É possível. Monta-se uma associação dos municípios somente para essa situação, com o apoio do governo do Estado, com o apoio dos municípios. Eu tenho certeza absoluta que todos os prefeitos, que a associação dos municípios vai topar essa ideia. Sabe? Pode aparecer assim, ah, mas é uma ideia esdrúxula aqui, mas é uma ideia viável. Por quê? Porque a gente sabe que o dinheiro vai ser investido na BR-163, não vai ser para fins lucrativos. Coloca produtores rurais, coloca as entidades, a hora é agora de começar a funcionar essa situação. Não podemos deixar passar isso, não. Porque, se não, a gente vai ficar cada vez mais aqui só falando, falando, falando e as coisas não acontecem. Infelizmente.